Você é meiga demais Por você sou capaz De roubar até a lua Você é linda de olhar E ao te ver passar Eu só queria sempre estar na tua Você é a criança esperta Que na hora certa Sabe ser mulher Você é cabeça feita A musa perfeita Que qualquer poeta quer Você é chocolate Com licor de cereja Torta de morango Com creme de chantilly Sorvete especial De sobremesa Você é a coisa mais gostosa Que eu já conheci Você é meiga demais Por você sou capaz De roubar até a lua Você é linda de olhar E ao te ver passar Eu só queria sempre estar na tua Você é criança esperta Que na hora certa Sabe ser mulher Você é cabeça feita A musa perfeita Que qualquer poeta quer Você é chocolate Com licor de cereja Torta de morango Com creme De chantilly Sorvete especial De sobremesa Você é a coisa mais gostosa Que eu já conheci Você é chocolate Com licor de cereja Torta de morango Com creme De chantilly Sorvete especial De sobremesa Você é a coisa mais gostosa Que eu já conheci Você é chocolate Com licor de cereja Torta de morango Com creme De chantilly Sorvete especial De sobremesa Você é a coisa mais gostosa Que eu já conheci Você é chocolate Com licor de cereja Torta de morango Com creme De chantilly Sorvete especial De sobremesa Você é a coisa mais gostosa Que eu já conheci Você é chocolate Com licor de cereja Torta de morango Com creme De chantilly Você parece preocupado Anda meio angustiado Esqueça tudo E se tente relaxar Aproste essa gravata Senão você se mata E a vida é muito curta Pra desperdiçar Eu sei que não tá mole Pois tome mais um gole Libere do seu corpo Torta de morango Com licor de cereja Venha para a brincadeira O resto é besteira Se sinta como há muito Você não se sentia A vida é muito linda Pois vem aproveitar Você parece preocupado Anda meio angustiado Esqueça tudo E se tente relaxar Aproste essa gravata Senão você se mata E a vida é muito curta Pra desperdiçar Eu sei que não tá mole Pois tome mais um gole Libere do seu corpo Toda essa energia Venha para a brincadeira O resto é besteira Se sinta como há muito Você não se sentia A vida é muito linda Pois vem aproveitar Doutor Silvani e companhia Daí pra te ajudar A vida é muito linda Pois vem aproveitar Pois vem aproveitar Doutor Silvani e companhia Daí pra te ajudar A vida é muito linda Mil e Quasso Três e meia da madrugada Tudo aconteceu quando ela chegou atrasada Eram três e meia da madrugada E sua manhã esperava no portão Logo o pintor bate-boca A manja gritando, tava quase louca E exigir em altos erros alguma explicação Eu fui da mamãe Eu fui da um serão extra Trabalhei com o botão Eu fui da mamãe Eu fui da mamãe Eu fui da um serão extra Trabalhei com o botão O barulho acordou toda a vizinhança Tinha gente xingando, jurando vingança Reclamando dessa cena de novela E a galera assistindo a tudo da sacada Não resistiu e aderiu a parada Defendendo em couro a pobre dozela Ela foi da mamãe Eu fui da mamãe Eu fui da mamãe Eu fui da mamãe Eu fui da um serão extra Trabalhei com o botão Ela foi da mamãe Eu fui da mamãe Eu fui da mamãe Pois dá um serão extra, trabalhou com o patrão De repente surge em cena quem? Uma joaninha Tocando a sirene, aquela befininha Perguntando o porquê da confusão Pãe e filha acabaram parando na delegacia Aquelas alturas ninguém mais dormia Lá fora se ouvia só a voz da multidão Ela foi dar mamãe Eu fui dar mamãe Foi dar mamãe Eu fui dar mamãe Foi dar um serão extra, trabalhou com o patrão Ela foi dar mamãe Foi dar mamãe Foi dar um serão extra, trabalhou com o patrão Trabalho, óco, óco, óco Trabalho, óco, óco, óco Trabalho, óco, óco